Desde os primórdios do cinema, o gênero terror já estava presente e muito bem representado. Dedicando-se a mostrar o fantástico sem amarras, muito mais do que simplesmente assustar, alguns dos filmes mais marcantes do gênero se encontram na fase muda da sétima arte. Neste vídeo, eu vou comentar a respeito de cinco deles. Um dos gêneros com maior potencial para explorar o fantástico e o processo psicológico ao assistir um filme é o terror. Pensar que algo ficcional e explicitamente encenado consegue gerar sentimentos tão intensos que extrapolam os limites intelectuais e se tornam manifestações físicas prova o imenso poder deste tipo de narrativa. Com a ausência do desenho e mixagem de som para auxiliar na tensão e no clima do filme, o visual impactante e os novos experimentalismos com efeitos visuais eram os grandes responsáveis por transmitir esse lado fantástico, essa espécie de onirismo delirante que apenas os mais inventivos autores conseguiam criar. Neste vídeo, eu vou comentar brevemente a respeito de cinco filmes que eu considero verdadeiros marcos para o cinema fantástico de terror do cinema mudo. É claro que existem muitos outros, não estou falando que esses cinco são necessariamente os melhores ou os mais importantes, mas de fato são marcos. É claro que existem outros como Falso, Noferato, que são verdadeiros clássicos e aulas de cinema, mas para esses especificamente eu vou deixar para um outro vídeo. E para começar, eu vou falar sobre um filme de 1896, o Castelo Assombrado, Le Manur do Diable. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Considerado como o primeiro filme de terror, o Castelo Assombrado é um curta-metragem francês com pouco mais de três minutos, dirigido por Georges Méliès. Nele, Mephistófeles conjura uma variedade de seres sobrenaturais com a ajuda de um caldeirão mágico. Pera, pera. Desculpa, pessoal, coloquei o vídeo errado. Não é o Mephistófeles do Ramon Valdez, tá? É esse Mephistófeles aqui. É claro que o principal objetivo desse filme, além, é claro, das experimentações com os cortes e as fusões para realizar os efeitos especiais, era muito mais o entretenimento do que causar sustos. E além de ser considerado o primeiro exemplar do cinema de terror, o Castelo Assombrado também possui enorme importância por ser um dos pioneiros em usar o fantástico de maneira visual, através de trucagens de câmera, corte e edição, abrindo caminho para as novas possibilidades dessa mídia que ainda estava engatinhando. Seguindo uma ordem cronológica, o segundo filme que eu vou comentar é o Fantasma Vermelho, Les Spectres Rouges, de 1907. O filme foi lançado na França e é dirigido pelo espanhol Segundo Le Chamon, que também foi inspirado por Méliès. No filme, temos um espírito que faz uma apresentação com todo tipo de truques de mágica em seu covil. Aqui, o diretor utiliza os mais diversos efeitos especiais disponíveis na época, desde cortes em meio a remontagens do cenário até fusões e perspectivas, gerando, por exemplo, a famosa cena dessas mulheres presas dentro dessas garrafas. Interessante notar que a película foi tingida à mão, por isso que nós temos essas tonalidades totalmente diversas e interessantes, que querendo ou não ajudam a dar esse caráter fantástico para o filme na época em que ele foi exibido. Ainda do mesmo diretor e lançado no mesmo ano de 1907, temos outro filme que é um marco para o cinema fantástico, que é A Casa Assombrada, La Maison Estorcelet. Na história, temos três viajantes que estão enfrentando uma impedosa tempestade e decidem se refugiar em uma casa isolada. Obviamente, eventos estranhos como objetos se movendo sozinhos e aparições fantasmagóricas começam a acontecer. Aqui, o diretor espanhol segundo De Chamon, ele acaba utilizando novos recursos para criar novas possibilidades de momentos sobrenaturais. Então, além da fusão que já era utilizada por Méliès e pelo próprio no seu filme anterior, O Fantasma Vermelho, Neste filme, A Casa Assombrada, ele utiliza também inclinação de câmera e stop motion de uma maneira extremamente inventiva e sofisticada. Além da questão técnica mais apurada do filme, é importante destacar o seu final. Pois, conceitualmente, tanto pela história quanto pelo visual, ele é extremamente impactante e beira o surrealismo. Eu sei que é um spoiler, mas não tem como eu deixar de mostrar essa cena final aqui nesse vídeo, pois, de fato, é algo impressionante visualmente e conceitualmente. Avançando um pouco em nossa cronologia, em 1911, temos um verdadeiro épico italiano, dirigido por Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe di Ringoro, que é Inferno di Dante, uma verdadeira megaprodução tanto em termos logísticos quanto aspirações narrativas. Adaptado de A Divina Comédia di Dante Alighieri, esse filme italiano possui como principal influência visual as obras do famoso artista Gustavo Doré, que além de ter ilustrado o livro de Alighieri, também ilustrou O Paraíso Perdido de John Milton, O Corvo de Edgar Allan Poe, Manfredo de Lord Byron, entre muitos outros. E só para você ter uma ideia da enorme influência das ilustrações do Gustavo Doré, fique aí com essa comparação. Aqui à esquerda, você está vendo uma ilustração do Gustavo Doré, e à direita, o filme Inferno di Dante. Além da inspiração em Doré, o filme também constrói imagens fortíssimas inspiradas em símbolos e iconografias de diversas culturas que sintetizam os nossos próprios medos, ou pelo menos os seus principais, de modo que tornam o filme visualmente impactante e poderoso conceitualmente. Avançando em um pouco mais de uma década, em 1922, temos um ótimo exemplar sueco-dinamarquês dirigido por Benjamin Christensen, que é, rachã, a feitiçaria através dos tempos. O filme foi feito como uma espécie de documentário, e contém sequências dramatizadas que são simplesmente horripilantes. Christensen se baseou em estudos do Malius Maleficarum, um guia alemão do século XV para inquisidores da Igreja Católica. O que faz de rachã o verdadeiro estudo de como a superstição e a incompreensão levaram à histeria da caça às bruxas. E além dos inúmeros recursos de montagem para os efeitos especiais, que são realmente impressionantes, o filme também se destaca pela ótima fotografia, direção de arte e enquadramentos que o fazem parecer um filme muito à frente de seu tempo. E com closes dramáticos, bruxas voando pela cidade, criaturas diversas, rituais de sabay e design de produção extremamente rico e caprichado, fizeram de rachã a produção mais cara de países escandinavos até então. E apesar dele ter sido aclamado na Dinamarca e na Suécia, ele foi banido dos Estados Unidos e pesadamente censurado em outros países por causa de suas cenas fortes de tortura, nudez e perversão sexual. Não deixe de dar um like e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal clicando nessa formiguinha que está aparecendo aqui. Também clique aqui no sininho do YouTube para receber uma notificação toda vez que um conteúdo novo do Formiga Elétrica é divulgado aqui no YouTube. Visite nosso site formigaelétrica.com.br. E é isso. Até semana que vem.